No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Camboriú, anuncia a segunda retificação de seu novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 165 vagas, além da formação de cadastro-reserva, para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio-técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever do dia 19 de julho de 2022, a 18 de agosto de 2022, pelo site da FURB, com taxas de R$ 60 a R$ 120. O concurso público terá validade de dois anos, contados de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.